Muito bom, isso Muito bom, Miro, isso Isso aí, Pedro, isso aí, Mó Paulo, Mó Gilmar Batendo, gira, e já fazemos MMA, Kickbox, Muay Thai, aqui no Complexo Esportivo Marca Maior, na coordenação aqui de Sérgio Peixinha Um grande CT, um dos maiores CT do Estado da Bahia, vem fazer uma hora experimental